Música Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira e está no ar o nosso esporte. Mais uma quarta-feira muito movimentada, quarta-feira de jogos da Copa Paulista Liga dos Campeões. Daqui a pouco tem Copa Libertadores da América e você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte. Daqui a pouco o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors na Argentina, no famoso estádio La Bamboneira. E a pergunta de hoje é a seguinte, o Cruzeiro consegue um bom resultado jogando fora de casa contra o temido Boca Juniors? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br. A gente vai falar muito de Copa Paulista, muito de São Caetano. Estou acompanhado do lateral esquerdo, Bruno Recife, um dos ídolos da história do Azulão. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, eu agradeço pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando do programa. Vamos conversar bastante e para mim é sempre uma honra. Estar representando bem a equipe São Caetano. Esperamos dar muitas alegrias ao nosso torcedor. E como representa, né Bruno? Um futebol hoje de muitas trocas, a gente não tem mais aquele cara que fica muito tempo num time. Você já tem mais de 200 jogos com a camisa do São Caetano. Se eu não me engano, já ultrapassou ali 250. É bastante coisa, né? É verdade, né? Principalmente o futebol brasileiro hoje, né? É muito dinâmico, né? Dificilmente você passa dois anos num clube. E eu estou muito feliz aqui no São Caetano. Agradeço também a diretoria por ter acreditado no meu futebol. Espero dar continuidade. Hoje eu sou o quarto jogador a vestir a camisa de São Caetano com mais jogos. E eu estou muito feliz de estar fazendo história nesse clube. São duas passagens, né Bruno? A primeira com três anos e essa segunda agora já está há mais de quatro anos. Isso, a primeira passagem foram três anos e nessa segunda já está em dezembro faz quatro, né? No total de sete anos de clube. Graças a Deus sempre evoluindo, procurando sempre estar fazendo o melhor para ajudar a equipe. Para a gente atualizar aqui os jogos da Copa Paulista, hoje tivemos Taubaté venceu o Água Santa por 2x0. O Água Santa completou os dois jogos da Copa Paulista, infelizmente com apenas dois pontos, dois empates e dez derrotas na competição. São Bernardo venceu o Bragantino por 1x0, está classificado para a próxima fase. O Santo André também venceu o Santos também pelo placar de 1x0. Avançou na competição, o São Caetano não joga nesse meio de semana. Encerra essa primeira fase com o Clássico contra o Santo André, mas o Azulão vem fazendo uma campanha retocável, né Bruno? Não perderam ainda na competição, tomaram apenas três gols. É o melhor time até agora da Copa Paulista, pelo treinador que tem, pelo elenco que tem, vem mostrando a força da camisa. É verdade, em números a equipe vem muito bem. Hoje a gente é a melhor equipe da competição com 25 pontos. A nossa equipe desde o início da competição foi um time que entrou determinado para buscar as vitórias. Em nenhum momento a equipe deu aquela relaxada, que é até normal, mas o Pintado é um treinador que exige muito, né? É um treinador que cobra muito e ele vem procurando tirar o melhor de todos, né? E a nossa campanha é muito boa, mas temos mais um jogo, né? Temos um Clássico aí contra o Santo André, que vem muito bem na competição também. A gente sabe da rivalidade aqui no Grande ABC. Esperamos terminar essa primeira fase aí com a vitória. E o Pintado, a gente, é notável, notória a mudança do São Caetano desde que ele assumiu, né? Ainda na reta final do Campeonato Paulista, o time mudou muito e cresceu bastante com ele, né? É um cara que já trabalhou no Guarani, estava no São Paulo, é um cara vitorioso como jogador, é um cara que vem fazendo essa diferença com vocês mesmo, né? É verdade, né? O Pintado, desde que ele chegou no Campeonato Paulista, né? Já do meio para o final da competição, ele sempre procurou conversar bastante, né? O Pintado é um treinador que trabalha muito a parte tática, né? Da equipe, é um treinador que tem uma visão muito boa de campo, trabalha muito bom. Isso vem dando resultado dentro de campo. A equipe evoluiu muito, principalmente os jogadores que ficaram aí também evoluíram muito, né? E graças a Deus, desde que a chegada do Pintado aí, a equipe só tem a crescer e esperamos sempre estar fazendo o melhor. Legal. E quem precisa fazer o melhor amanhã é o Palmeiras, que chegou no Chile. Amanhã enfrenta o colo-colo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Vamos ver então como que foi a chegada do Verdão no Chile. E aí, estamos juntos? É nóis! Vamos ganhar lá por coa, vamos ganhar por coa, hein? Precisamos de toda a torcida aí. O outro vai postar nós comendo mesmo? O outro vai postar nós comendo? E aí, com essa água... Isso aí é saudável, né? É saudável, é água, né? Faz parte. Para pra sentar água? Mostra o Edu, mostra o Edu aí, ó. Eu no troco, vai falar o quê? Tá bem? Tá bem, tá bem. Vai lá, gente, bom jogo, hein? Bom jogo! Obrigado, parceiro. Obrigado, obrigado. Bom jogo, gente, bom jogo! E já no Chile, o volante Bruno Henrique falou sobre o colo-colo, sobre a equipe de Valdívia, bairro, os ex-jogadores do Verdão, que pode dar muito trabalho amanhã. Ah, acredito que a nossa equipe, apesar de ter alguns jogadores mais novos, também tem jogadores bem experientes, né? E esses jogadores também que tem uma idade a menos, né? Porque os jogadores do colo-colo já tem bastante rodagem já, né? Então acredito que isso não vai influenciar. O nosso time já tá sabendo jogar esse tipo de jogo, é um jogo diferente, né? Com uma tensão muito grande. Mas creio que isso não vai ser um fator que vá, né, fazer diferença. Nosso time é um time, apesar de ter menos idade, também é um time experiente. Bruno, o Palmeiras tem tido uma performance muito boa, muito diferente na Libertadores. Na sua opinião, a que se deve isso, né, pelo estilo do jogo que tem favorecido em vocês? E se você acha que deve repetir essa estratégia amanhã de jogar até pra ganhar diferentemente do que normalmente acontece quando joga fora de casa? Acho que nós estamos tendo, né, fazendo bons jogos fora de casa, principalmente na Libertadores. Está nos ajudando muito, né? Então acho que a gente tem que continuar assim, né? Claro que a gente, quarta de finais, muda alguma coisa, né? Um jogo diferente. Mas a gente não pode mudar o nosso estilo de jogo, né? A gente tem que entrar pra jogar muito focado. Vai ser um jogo muito competitivo e a gente tem que entrar ligado pra fazer o resultado aqui e levar, né, talvez, né, um empate, uma vantagem pra casa pra decidir em casa. Libertadores, tá que tá? Ontem o Grêmio venceu o Atlético Tucumã fora de casa na Argentina e hoje tem mais um jogo na Argentina, Boca Juniors e Cruzeiro. E a pergunta de hoje é a seguinte, a Raposa Leva Melhor Consegue? Pontoar lá na famosa La Bamboneira. Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br A gente vai pra um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, agora pra falar um pouquinho do São Paulo. Tem um jogo importante no sábado e Edmar deve ser destaque, deve recompor o elenco do São Paulo, que tá um pouquinho desfalcado pra esse jogo contra o América. Ele deu entrevista pro time, pra TV do Tricolor. Nosso foco é jogo a jogo. Nós sabemos da dificuldade que é o campeonato, não existem jogos fáceis e tem três rodados ainda, então é muito, muito caminho ainda que a gente tem que percorrer. Acho que tem que ser mantido a seriedade de trabalho que nós temos mantido, é pensar jogo a jogo, é pensar em ganhar. Os jogos que temos em casa nós temos que realmente fazer valer o fator caso e fora buscar os pontos que são de suma importância. Então acho que é manter os pés no chão, é olhar jogo a jogo e continuar nessa pegada que a gente tá. Vocês veem aí que os jogos que a gente teve bastante baixos aí, o time conseguiu manter um padrão, padrão de jogo, um ritmo forte. Então acho que no final o que vai contar realmente é você ter um grupo forte, é você saber lidar com as peças que você tem e isso o professor Aguirre tem feito muito bem. E é como eu falei, eu acho que é importante a todos somar que lá na frente nós vamos escolher os frutos que queremos. Claro que a gente trabalha pra jogar, mas sempre tem que respeitar o companheiro que tá jogando e quando surgir a oportunidade nós temos que fazer o nosso melhor e tentar agarrar com cunhas e dentes aí pra continuar ajudando São Paulo, continuar bem no campeonato e é isso que eu quero ser. Eu quero estar sempre que puder estar jogando e ajudar o São Paulo. Então, eu tive oito anos fora do país, né? Joguei quatro anos em Portugal, no Braga, distribuindo entre Braga e Rio Ave. Tive um ano na Itália, meio ano na Espanha e tive mais dois anos e meio na Romênia, né? E mais um ano na Grécia, então foi uma experiência bastante positiva pra mim ter passado esse tempo na Europa. E hoje estar no São Paulo pra mim é muito motivante, é um sonho realmente que eu estou vivendo. E se falar do clube é se falar de glórias, é se falar de grandeza. Então, eu me sinto muito honrado estar no São Paulo. Tá aí, Edmar, lateral esquerdo do São Paulo, posição que você conhece muito bem. Bruno, por que que tá tão difícil hoje achar um lateral? Os clubes têm que improvisar zagueiro, volante. O próprio São Paulo com o Militão é um cara que deu certo, mas é um cara que foi improvisado ali. Um time do tamanho de São Paulo, não é só o São Paulo, todos os clubes, a gente não consegue encontrar lateral. É verdade, é uma posição que poucos querem jogar de lateral, né? Hoje, a molecada que surge aí quer ser atacante, quer ser meia, né? Lateral é uma posição que corre muito, né? Que tem que estar muito bem fisicamente. Então, é uma posição que tá bem carente hoje no futebol brasileiro. Então, esperamos aí que possam surgir outros laterais, que possam estar na nossa seleção aí pra dar alegria pra nós, torcedores. Amara que a garotada que tá assistindo aí se inspire, porque tá difícil, daqui a pouco não tem. E não é só no Brasil, é no mundo, né? É verdade. A gente vê os principais potências do mundo, não tem lateral. É uma posição também que você não pode errar, né? Você sobe pra atacar, se você errar, você complica todo o sistema defensivo ali e a cobrança é grande. É verdade. É uma posição que é bem exigida, a cobrança é muito grande. Você tem que amarcar, tem que apoiar, tem que chegar com qualidade também à frente. Então, é uma posição que hoje é carente, como você falou, não só no Brasil, né? Acho que no mundo. Legal. Vamos falar um pouquinho do Santos agora. Ontem o presidente surpreendeu e anunciou o Renato, jogador volante, ídolo do Santos, como diretor executivo de futebol. Ele continua jogando até o final da temporada, encerra a carreira e a partir de janeiro é diretor do Peixe. É, hoje é um dia especial, né? Nós temos um presente de Natal já antecipado. Eu gostaria de apresentar pra vocês o nosso novo executivo de futebol. Os jogadores aceitaram ele de forma até surpreendente. A gente sabe que ele tem um grande prestígio, mas todo mundo ficou em festa aí. Grande profissional. É até difícil de... Ou é muito fácil até de falar do Renato, né? O Renato tem uma carreira de 22 anos, é santista de coração. Além de ser um grande profissional. É... Teve uma passagem brilhante em 2002, 2003 e outros anos aí no Santos. Voltou ao clube. Tem um contrato que vai até o dia 31 de dezembro. E... O Cuca quando disse, olha, a solução tá debaixo do nariz, dos nossos narizes, deu pra... Pra imaginar que seria o Renato, o novo executivo de futebol. Eu gostaria que ele ficasse à disposição de vocês, Renato. Boa sorte pra você, viu? Estamos torcendo. Boa sorte ao Renato. Se exercer a função de diretor como exerceu, como jogador, com certeza vai ser um craque nesse mundo dos cartolas. Bruno, você já tá com 36 anos, tem mais alguns anos pela frente ainda, mas já... Já tem alguma coisa em mente pra quando parar? Vai ser treinador? É... Já tem alguma coisa? Ainda não. Eu cheguei... Cheguei a pensar nessa situação, né? Espero dar continuidade aí na minha carreira, né? Hoje, 36 anos. Vamos um pouco mais pra frente e a gente vai pensar nessa situação. Com certeza. Tem muitos jogos ainda com a camisa do São Caetano. Pra gente encerrar, eu quero agradecer a sua participação. Deixar o espaço pra você convocar o torcedor pro Clássico, né? Afinal, um grande jogo contra o Santo André. E pra todo o restante da Copa Paulista, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão longe. É, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Aproveitar também o espaço pra dar um beijão pra minha esposa, minhas filhas, que estão assistindo nesse momento. E convocar o torcedor do São Caetano, né? Que possa, no próximo sábado, invadir lá o Anacleto. Que possa nos ajudar, nos incentivar nesse jogo aí. A gente sabe da rivalidade aqui do grande ABC. E nós, jogadores, vamos fazer de tudo aí. Vamos dar o nosso melhor. Vamos sair de campo esgotado, mas com fé em Deus, com a vitória. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Esporte Mais vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente tá de volta ao vivo nesse mesmo horário. Tchau. Tchau.